Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim com um vídeozinho mais um, né? Que eu acho... Não, não é o último, mas é o penúltimo, eu acho, porque já acho que não precisa mais de nada, tá? E eu vou deixar vocês a par do que está acontecendo por aqui em casa, tá? Então, eu não vou falar preço, gente, porque as notinhas já se espalharam tudo, eu não sei mais onde tem notinha de nada. E deixa eu falar para vocês, eu comprei mais caixinhas dessa daqui de MDF, que tem a tampinha, eu ainda vou personalizar, tá? E não sei ainda, talvez eu coloque só um bombom aqui dentro, e isso aqui é para lembrancinha dos convidados, tá? Eu comprei, eu não lembro, falou, então não vai adiantar ele estar falando, mas eu acho que foi R$1,10 por aí. Eu comprei mais cinco, eu já tinha comprado acho que dez, tem no vídeo aí anterior, mas eu comprei mais cinco, tá? Que eu achei tão bonitinhas elas, aí comprei essas caixas aqui de 15 por 15, que eu vou estar fazendo a lembrancinha dos padrinhos, tá? Aí eu vou estar fazendo aqui nessa caixinha, vou personalizar também, vou pintar ela, e não sei ainda o que é que eu vou colocar. Talvez também eu coloque bombom, ou um kit de perfume hidratante, alguma coisa desse tipo. Aí tem duas, e tem mais duas, né? Porque como são dois casais, possa ser que eu faça um ou para o casal, ou um para a mulher e o homem. Aí eu comprei logo quatro, eu vou ver ainda. Eu comprei para decoração, essa cestinha, gente, que eu achei muito linda, e eu comprei duas. Eu vou estar colocando um bombom aqui, na forminha, que vai ficar bem lindo. E vou colocar um do lado do outro, em alguma mesa. Comprei mais uma caixinha de forminha, porque essa aqui é nessa cor assim, que eu achei super linda, bem rústica, né? Aí eu comprei mais uma, para estar colocando bombons. Comprei, gente, esse coração que eu não resisti, para estar colocando o J e o R, né? Comprei. Algumas coisas foram na Ciência Mania, aqui no Recife, e algumas coisas foram no Atacado dos Presentes, tá? Aí eu comprei também no Atacado dos Presentes, essa bicicleta linda, gente. E olha só, para decoração, aqui eu vou botar flores, e vai ficar em alguma mesa, né? Em uma das mesas, vai compor essa daqui. Aí comprei também essa florzinha, que eu não tinha comprado ainda, para estar personalizando algumas coisas. Nesse tom rosa, que é o tom que eu pedi à moça da decoração, das flores no tom pastel, marfim, e esse tipo de rosa aqui. Aí eu comprei, talvez eu use, talvez não, mas eu acho que sim. Comprei também essa carteirinha de coração, adesivo, que eu devo estar colocando em algum lugar, não sei. Também, se eu não usar, eu guardo para as futuras festas, né? Comprei guardanapo, gente, porque não vai ser guardanapo de tecido, vai ser guardanapo que eu vou deixar na mesa. Vou fazer o porta-guardanapo, vou mostrar para vocês quando estiverem prontos. Não vai dar para focar, porque está dentro do plástico, mas aqui tem um bordadozinho ao redor. Ao redor não, ele é assim. Aí eu vou colocar eles assim, num porta-guardanapo. Eu comprei três, vem vinte nessa embalagem, acho que foi quatro e um pouquinho. Vem vinte, eu comprei três e comprei só um nesse marrom aqui. Talvez eu vá destacar, né? Uma mesa sim, outra não. Entre um branco e um, outro eu coloco um desse aqui. Mas eu vou fazer o porta-guardanapo e mostro para vocês. Eu comprei, gente, que eu estou apaixonada por esses dois baldes. Para estar colocando no chão com flores, nos pés das mesas. Eu comprei dois. Tem mais jarros lá no outro vídeo que eu já mostrei para vocês e eu comprei esses dois. Se a decoradora achar melhor colocar na mesa, aí vai ficar na mesa. E aquele outro que eu comprei lá ficaria no chão. Esse aqui, esse cachepol, eu ganhei da minha amiga Cássia. Que eu vou mostrar a bandeja, que o esposo dela fez a bandeja para mim. E ele tinha isso aqui, ela pegou e deu para mim. Que ele não queria, foi de algum cliente que o tamanho saiu errado, não sei. Com certeza eu vou colocar em alguma mesa com flores. Esses dois. E a bandeja que o esposo dela fez, que ele trabalha com MDS, gente, foi essa daqui. Que eu vou estar colocando também com docinhos na mesa, né? Eu vou pintar ela, vou escurecer. E eu acho que vai ficar muito linda. E eu achei ela muito linda também. Ai, meus mãos. E eu acho que é só isso, gente. De comprinha, só para estar atualizando vocês. Mudou o casamento. Teve agora uma grande mudança no casamento. O casamento ia ser no dia das mães, dia 12 de maio. Ia ser só no civil. Eu ia fazer, acho que, 16 horas da tarde no salão. Mas, a pedido de algumas amigas, e me orientou, e me deu ideia e tal. Eu resolvi casar na igreja, gente. Vai ter, sim, casamento na igreja. O religioso, votar de noiva e tudo mais. Com tudo que eu tenho direito, meu marido. E vai ser, como já tinha marcado a festa, às 16 horas. Eu consegui um padre aqui, numa capela, aqui próximo à minha casa. Que ele vai fazer a celebração, às 14 horas. A festa está marcada para as 16. E a cerimônia religiosa vai ser às 14 horas. 2 horas da tarde, né? Então, gente, eu vou ter que correr muito nesse dia. Porque eu vou ter que estar na igreja para ver a decoração. Eu vou ter que estar no salão. E eu não sei como eu vou fazer. Vou ter que fazer maquiagem sozinha. Vou ter que fazer cabelo sozinha. Porque tempo para ir para o salão, para essas coisas, eu não vou ter. E seja o que Deus quiser, né? Como é um casamento intimista, é um casamento só para a família e algumas amigas do trabalho. Porque, como eu já falei no vídeo anterior, se eu pudesse, eu convidava todo mundo que eu conheço. E gostaria muito que estivesse lá. Mas como eu não posso, gente. Eu não posso, gente. Eu fiz, assim, uma escolha, né? De pessoas que estão mais próximas a mim. Família dele, família minha. E, como é que se diz? Alguns amigos do trabalho, tá? A gente já deu entrada no cartório, né? O casamento no civil vai ser no dia 10 de maio. O meu nome já está, Jaqueline Maria de Oliveira Salgado, né? Que era o meu sonho, era colocar o nome do marido no meu nome. E já está. E agora vai ser no dia 10 de maio. A gente vai lá para o cartório para assinar o papel e pegar a certidão. Como vocês já sabem, como é todo o processo, né? Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Porque eu vou ter que pegar as coisas para fazer. Porque eu estou muito relaxada. Tem muita coisa ali ainda para fazer. E assim que eu tiver com alguma coisa pronta, eu venho estar mostrando para vocês, para deixar vocês atualizadas. Se mudar alguma coisa, eu venho para cá para falar para vocês também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, dá um joinha. Avalia aí o vídeo no final, né? Se puder, porque estava bloqueado para colocar comentário nos meus vídeos. Eu não sei como é que está. Você já está podendo colocar comentário. Mas deixa o joinha, o joinha pode, tá? Um grande beijo, gente.